O Bellini está bravo aqui que eu não respondi ele antes. Bellini Matos, ele falou, eu perguntei em cima a respeito do marketing e edição. Existem possibilidades na área de marketing? O que pode fazer? Na área de marketing, é uma das áreas que mais tem oportunidades no mundo inteiro hoje em dia. Especialmente, não diria marketing, vou restringir, marketing digital. Se você tem um conhecimento em marketing digital, poxa, tem vagas nos Estados Unidos, vagas no Canadá, na Europa, no Brasil. No mundo inteiro. É uma das áreas que mais demanda profissionais com bons conhecimentos hoje. É a área de marketing, especialmente o marketing digital. Aquele marketing antigão de meter dinheiro em propaganda na TV. Isso aí você esquece, não faz sentido mais não.